Mais um episódio onde aconteceram várias coisinhas, hein cara, Boruto aprendendo, Boruto tomando várias lições de vida Kiba e Rock Lee apareceram, deram as caras, foi bacana O cara apareceu no anime? Vamos ver isso tudo Ei né, Adtrunks? Peter aqui O episódio começa com o time 7, lógico que o time poderia ser, né cara, tinha que ser o time 7 No meio de uma missão clássica, mais uma daquelas, tipo, capturar o gato fujão com a série, cara Na boa galera, impressionante a quantidade de gato que foge em Konoha Você não pode ter gato lá que ele vai vazar E todo mundo tem que ter essa missão, todo mundo tem que passar por essa missão, né, é incrível isso Naruto já correu atrás de gato, Konoha o Naruto também já correu atrás de gato E agora Boruto também entrou no clube dos que correm atrás de gato, né Foi bacana ver a Sarah da Intel usando o Sharingan, né, aquela função de localizar o gato, né Pra vocês que não estão ligados aí ao Sharingan, ele consegue ver o chakra da pessoa atravessando pelos objetos Então, tipo uma visão de calor, parecido, parecido, não é muito bem, mas é parecido Mas ele viu o chakra através dos objetos, e conseguiu ver o gato lá atrás do mato, enfim E outra vez a gente viu o Boruto reclamando sobre pegar missões fáceis Essa realmente foi fácil, mas acontece que a gente vai vendo o Boruto evoluir com isso aí Que ajuda, né, os caras não estão ali, o Joninji não estão ali pra passar besteira pra eles, né Ele deu uma pausa em falar tanta besteira no último episódio como ele tinha feito Mas já que a Boruto não durou muito tempo até ele começar com essa daí, né, sabe, a gente não quer missão facinha, entendeu Em geral, cara, eu acho isso bem chato pra série, porque tá fazendo a gente se irritar com o Boruto Eu mesmo fico contente de tá lá esganar o cara, na boa, o cara não, moleque, né Faz sentido isso rolar agora, cara? Na verdade, faz bastante sentido, porque a gente vai ver uma mudança bem alta no Boruto mais pra frente Só que já passou da cota, né, Boruto? E pra salvar a gente veio a Sarada Lógico, pra dizer pro Boruto que missões assim são anormais em tempos de paz E esses tipos de missões, né, cara, são do nível genin Sarada sempre tá dando orgulho pra gente Sarada tá maneiro, Sarada é você que sara esse episódio É, hoje não tô bem, não tô bem hoje não, mas vamos lá Mas aí que tá, galera Pô, se eu fosse igual o Boruto também ficaria, né, tipo ele, né, se eu fosse o protagonista da série Já viu quantos episódios o Boruto ia ficar fazendo missões chatas? O que a gente quer ver é Porrada da boa em Boruto, né Tipo o que rolou no episódio passado E essas missões são bem mais raras nessa época, mais no início do anime E quem faz esse tipo de missão do episódio passado são Jonins ou até mesmo Shuninji com mais moral Claro que o time 7 tá claramente acima do Shuninji no quesito de habilidade Mas falta aquela prática e coordenação de um time forte e unido, não é? Nessa aí o Boruto foi conversar com o responsável por passar as missões E pedir alguma missão de nível maior E nessa aparece o mito dos mitos Konohamaru É bacana, é pequenininho, é bacana, é bacana E ele dá uma explicação leve pro Boruto, né, sobre como funcionam as missões Dizendo que esses tipos de missões servem pro Genin entender como funciona o mundo real Ele tem que passar coisa, você não pode chegar na pular e botar os bois na frente da carroça Aliás, os bois tem que ficar na frente da carroça, é a carroça na frente do boi, enfim Aí admito que o Boruto mitou dizendo que o Konohamaru tinha tirado aquela frase do Naruto Falou, o Konohamaru ficou até ruim Quando eles voltam pra cidade a gente vê um belo exemplo de Jonins de Konoha Kiba e Rock Lee Os dois acabam aparecendo na TV por conta do Kiba ter impedido um assalto de banco brincando E o Rock Lee acaba aparecendo só pra tirar onda, ele dizendo pro Metal Lee treinar duro, né, pra ter músculos iguais Ô meu Bora, culpado Nessa aí, o Boruto acaba vendo que lançou um jogo que ele tava esperando bastante e acabou comprando Aparece até vocês aí, lançamento de jogo, né, comprem, nem vejam o que que comprou Eu, aliás, eu era assim, né, fazia coleção de jogo só pra ter, não jogava, mas enfim Aliás, mais pra frente eu duvido que não vão lançar esse jogo e aproveitar esse, né, esse marketing, esse jabá que o Boruto fez Vão lançar esse joguinho, né, cara Um monte de trubes aí fazendo gameplay desse joguinho que nem a gente, nem sabe o que que é Mas vamos lá, vamos seguir, isso é importante, decora isso aí Finalmente a Sarda aparece por lá e diz que eles têm uma missão de resgate pra fazer Olha aí, né, cara E aí os olhos do Boruto, né, já começam até a brilhar, galera O que ele tá afim é de fazer show pra todo mundo ver, ele é exibido Ele já fica sonhando em salvar um banco inteiro de um sequestro, né, cara, e ser altamente premiado Nessa a gente vê, pra decepção do Boruto, não era nada do que ele tava sonhando Ele tava achando coisa, mas foi outra coisa Era mais um caso de um homem, né, desesperado pra tentar, tentando lá roubar um banco E falhando miseravelmente, a verdade é essa Ele tava armado com uma jaqueta bomba, né, e os reféns que ele tinha feito, né Já tinham todos escapados, eles estavam meio por causa daquela bomba E a missão era fazer com que ele não acabasse se explodindo junto com o prédio todo, né Não sei nem se seria pra isso tudo Mas era basicamente pra tentar evitar o suicídio dele lá A gente acaba conhecendo um amigo da Sarda, que é um policial lá, o Kotaro E nessa até rola, né, um convite lá do Kotaro pra Sarda ser policial, né Ele meio dá um de migué lá É, talvez, quem sabe, né Então a gente fica na dúvida se ela vai ser Hokage, se ela vai ser policial, dona de casa Eu não sei, a gente vai ver mais pra frente Mas na verdade isso não é à toa O clã Uchiha era encarregado de proteger a população com uma força policial de Konur Antes do massacre dos Uchiha É bem provável que já passou pela cabeça da Sarda até seguir o espaço do clã O clã Uchiha, clã dela Ou pelo menos existirem alguns policiais que querem ter contato com a Sarda Por conta dela ser uma Uchiha Legal os Uchiha unidos, entendeu Enfim, cara, o Boruto acaba entrando no banco e confrontando o bandido de uma forma mais pacífica, né Tentando se fazer de refém e conversando com ele O cara tenta amarrar o Boruto e não consegue direito Ele até ficava assim, embolando todo pra conversar, enfim É claro que o Boruto já tinha entendido que o cara era todo zoado, né Nessa o cara revela o nome dele como Haguruma E ele diz que era um criador de jogos e tinha sido despedido injustamente Aê, a mais me despedida justamente E criador de jogos, né, o Boruto gostando daquele joguinho, tá entendendo Meio que o chefe dele, cara, o que aconteceu? O chefe dele sobrecarregou a equipe de trabalho e culpou o Haguruma dessa Achei engraçado o nome dele, né, parece com Haguruma Até quando eu viro a hora eu falei assim, será que é Haguruma, Otsutsuki, etc Será que dá pra fazer uma teoria? Não, brincadeira, tô brincando Lógico que não, rapaz, ele não tem cara de Otsutsutsuki, não Enfim, galera, algo importante que esse episódio revelou pra gente Foi que a expansão do mundo, né, graças à paz Acabou criando uma desigualdade ainda maior Entre os ricos e os pobres do universo Naruto Aliás, cara, você tem visto ela cada vez mais próximo Do mundo atual, das modernidades do mundo atual Quando você assistia Naruto, você via mais o esquema de ninja De vilas, né, hoje em dia você não vê mais vilas Você até sabe que tem a vila de Konoha lá Mas na boa, televisão de transmissão via satélite, né, cara Outdoor com LED, é praticamente já Nova York ali Tá assim, força policial, os caras armados Tá assim, cara, o cara com colete com bomba, rapaz Coisa louca, né, bomba pra mim Naruto quando tinha bomba era Deidara Pra você ver como é que tá indo Vamos lá No meio desse papo, o Boruto lembra de ter dito sobre Não vale a pena trabalhar duros, né, se você não é reconhecido O que contradisse o pensamento do Haguruma em trabalhar sem ser reconhecido Mas gostar de saber que existem pessoas que gostam do trabalho dele, né E nessa o Haguruma acaba ativando a bomba, né, 5 minutinhos lá Mas aí o Boruto resolveu mitar sozinho no episódio E usa o elemento relâmpago no Haiton pra desativar a bomba E tirar o Haguruma do banco Quando a fumaça baixa, a gente descobre que os explosivos lá do Haguruma Não iam funcionar, rapaz, o cara era todo zoado mesmo Não ia putar pra nada E o Boruto liga pro Denki Conseguiu emprego na empresa do Denki O cara é praticamente um Bruce Wayne Tem tudo, emprega geral, cara Na boa, precisa de superpoder sendo o Denki? Não dá O Boruto fazendo boa ação aí, na boa Mas aí vem um problema O Boruto diz que ele acabou recebendo informações de como invadir o banco Presta atenção, isso aí tá abrindo um arco aí, tá abrindo alguma coisa aí E quem poderia ser capaz de mandar essas informações, né Antes do fim do episódio, a gente acaba vendo uma pessoa usando um sobretudo em uma máscara Será que era o Ichigo? Não, tô brincando, lógico que não Fada do dente e corta os voadores Será que a organização cara tem algum envolvimento nessa aí, galera? Admito que tô mais pelo não do que pelo sim Mas quem sabe, né É o que eu falei, galera Esse episódio tá abrindo aí uma parada bacana A gente tá conhecendo melhor os personagens É como eu sempre falo, não adianta você comparar com outros animes onde só tem porrada Não é assim, cara A história é primeiro, conhece os personagens Depois vem as sagas mais de porrada o tempo todo Tamo nessa fase aí, cara Nessa de conhecer, de interagir com os personagens De conhecer melhor tudo que tá chegando, né Entendeu? Então tá bacana Tô curtindo, eu gosto de ver isso De verdade, eu gosto muito E eu aconselho você a assistir Boruto Se você ainda não viu Naruto Começa lá atrás em Naruto Porque eu acho que vale a pena, cara Você não vai se arrepender Muita gente já me agradecendo por ter indicado Naruto Lá no meu Instagram, eu tô falando, rapaz E se você ainda não sabe o meu Instagram Clica aí na descrição, tô esperando você lá Se você gosta de Boruto, deixa o like nesse vídeo Olha que bacana, ó o vídeo É um vídeo lindo Deixa o like aí porque eu preciso muito do seu like Obrigado de verdade, tô voltando no próximo vídeo Valeu, nerd Fui Fui Legenda Adriana Zanotto